Esse é o console portátil 1000P60, a gente tá esperando ele desde o ano passado. Tem até um meme na comunidade que ele é uma figura mitológica, como o Sassi Pererê ou o Pé Grande. De vez em quando ele aparece, tem algumas imagens em baixa qualidade dele, mas a gente nunca viu ele de fato. Até que 3 horas atrás a gente conseguiu nossa primeira confirmação de uma data. Nesse vídeo a gente vai assistir alguns testes de gameplay, enquanto a gente conversa sobre as especificações do console e a potência que a gente pode esperar dele. Se você curte esse tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. No Discord gringo RetroHandHouts, esse usuário chamado Axiren possui no final do ano passado, dia 16 de dezembro, as especificações do 1000P60. Em teoria ele vai ter 4 polegadas com uma tela touchscreen, ele vai usar um chip MediaTek chamado Helio P60, uma placa Mali, tem 3 GB de RAM, 32 GB de memória interna, bateria de 4000 mAh, Wi-Fi, Bluetooth e Android 10 e 11. Agora, se a gente pode confiar 100% nessa informação, eu não tenho certeza, mas esse comentário está pinado dentro do Discord. Ou seja, é um comentário fixado. Clicando aqui nesse pin, a gente consegue ver outras mensagens importantes. Outra coisa interessante que a gente tem aqui é essa tabela. Eu vejo algumas inconsistências nela, mas acredita-se que a performance do 1000P60 provavelmente vai estar entre um Polkiri X18S e um Retroid Pocket 2+. O mesmo se espera pro preço. Um Retroid Pocket 2+, ele custa em torno de 500, 600 reais por aí. E o X18S ele custa em torno de 700, 800 reais. Tem gente que compra por 660, depende da promoção. Aqui na descrição você encontra o meu Discord, onde tem milhares de RetroGamers. E sempre que sai um produto novo ou tem algum cupom de desconto, lá é o lugar que eu descubro e que você pode descobrir também. É só clicar ali no link. Cola lá pra trocar ideia com a gente. E agora, além dessas informações que a gente pode encontrar aqui no Discord gringo, a gente tem esse canal chamado CNPlay. Tem só 10 inscritos. De repente a gente pode colocar 100 inscritos aí dentro, porque ele vai ficar bem feliz. E ele postou aqui dois vídeos sobre o 1000P60. Um ele postou ontem, o outro ele postou hoje. Ontem ele postou esse vídeo de 31 segundos. Tem um link aqui na descrição dele jogando do Zelda Wind Waker. E a performance tá bastante boa, tá fixa no 100% de velocidade. Esse canteirinho que ele tá ali em cima, é um lugar que costuma ficar devagar no Retroid Pocket 2+, se você não fizer os ajustes certos. Parece que tá sendo uma experiência boa. Engraçado que ele filmou super mal, não dá nem pra visualizar o console direito do jeito que tá filmando. Aí há 3 horas atrás ele postou esse segundo vídeo, que já tem teste de vários outros jogos. E nesse vídeo aqui ele tá jogando Nintendo Wii. Ele joga esse jogo do Mario que tá em 100% da velocidade. E eu acho que pode tá rodando até melhor que o meu X18S. Eu não lembro agora quando foi a última vez que eu testei esse jogo. Esse jogo ele roda também no X18S. Acho que roda até no Retroid Pocket 2+. Esse é um jogo bem levinho, Paper Mario de Wii. Mas tá rodando perfeitamente aí dentro também, super promissor. Ele testou também o Street Fighter. Acredito que é de Wii também. Por penúltimo ele começou a testar uns jogos que parecem de Playstation 2. Mas são jogos meio 2D, super leves. O que me preocupa um pouco. Talvez ele não seja um bom console pra rodar Playstation 2. Eu acho que tem jogos mais 3D que ele poderia ter testado. Eu já fiz um vídeo com 10 jogos de Playstation 2 rodando no Retroid Pocket 2+. E se roda aqui, com certeza roda ali. E por último ele também testou Resident Evil 4. Parece tá perfeito. Resident Evil 4. Ele tá andando ali com o Leon, ele consegue mirar, dá os tiros, parece tá tudo funcionando bonitinho. Além disso, há 3 horas atrás ele respondeu Phoenix Thunder Waiter. Que tá sempre interagindo aqui com o canal, inclusive. A pergunta foi quando? E a resposta foi em julho tá previsto o início da venda do Mio P60. É um console que com certeza eu vou trazer aqui pro canal. Como eu comentei, a gente tá falando sobre esse console há meses. Desde o ano passado, talvez acho que setembro, outubro. E a expectativa de muitas pessoas na comunidade é que ele venha pra destruir o Retroid Pocket 2+. Quem sabe até o X18S. Eu acho que tem possibilidade sim. Eu torço pra que isso aconteça. Eu quero que esses consoles aqui, que eu amo tanto, que são meus mais recomendados no canal atualmente, sejam superados logo e a gente consiga, assim, nessa faixa de menos de mil reais, ter consoles mais e mais potentes. E o Mio P60 eu acredito que seja um passo na direção certa. Recomendo que você vá ali no canal do CN Play, se inscreve no canal dele, clica no sino de notificação, deixa um like. E se você tiver afim, comenta ali nos comentários dele que você chegou pelo meu canal. Quem sabe ele tenha um contato interno com a Mio e a gente não pode fazer uma parceria e abrir alguma porta. E conta aqui nos comentários o que você espera do Mio P60. Eu gosto muito da marca Mio, da qualidade de construção deles, principalmente do D-pad deles. Quem sabe eles não podem até fazer o Mio P60 num esquema de cores variados, que nem essa imagem aqui. Que eu nem sei se é real ou não, mas eu postei ontem na boa comunidade. De qualquer forma, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria e Mio, como sempre, eu volto no instante. Mio P60 num